Música Em busca de mais temas polêmicos, a TV Queijo Elétrico decidiu por um plano audaz Acordar cedo e vir fazer uma caminhada aqui pelas ruas da Avenida Bandeirantes Primeireza! Valendo! Eu queria que você falasse do show agora, o que você achou do show? Pequena Morte surgiu com a gente tentando fazer, a gente numa tentativa de fazer um nome que demonstrasse o, sei lá, o prazer que a gente tem que tocar, a alegria total, assim, sabe? O Black Sonora começou em 2002, assim, eu, Juninho, baixista e uma outra galera que já não faz mais parte Eu conheci o Cubano, a gente já conheceu o Yuga nesse meio do caminho E a gente teve a ideia de fazer o tributo do Timai, o primeiro tributo do Timai Que foi onde a gente conheceu o Ronan E a gente começou a reunir a turma que já é mais a cara da galera que está hoje Assim, começamos a compor e não parou mais Decidimos acordar cedo e vim aqui para esse tradicional reduto da galera bronzeada, formadora de opinião da cidade de Belo Horizonte Para acompanhar o que eles fazem, o que os motiva, só que não dá Eu não consegui acordar cedo, eu não consegui correr, eu não consegui entrar dentro do meu shortinho E recebi, coincidentemente, um convite de ir para a Itália, comer porpeta, comer lasanha e ficar de boa na Itália Estava sol na Avenida Bandeirantes, mas agora em Roma chove nesse domingo à tarde de quermesse alegria A população romana, em uma festividade pelos 66 anos de sua república, festeja animadamente Tem três coisas, eu posso só citar uma É a comida, é que na vida não tem que ter falta, né Do show? Bom Me fala duas palavras do show Muito bom O que você achou? Muito bom Por favor, me fala aí duas palavras do show O que você achou do show? Fera Demais Um negócio meio de, o limite do prazer, assim, da gente, a gente tente fazer só E vem de um termo, que é uma tradução literal de um termo do francês, que é petit mort Que eles usam como metáfora para orgasmo, assim, sacou? Então eles falam que, é, gozar é morrer um pouquinho É o momento que você chega num momento de esvaziamento da cabeça, completo E você renasce melhor depois, sabe? Um momento que, tipo assim, porra, gozei, morri, mas eu tô de volta e agora a vida tá mais doida O BH influencia no sentido que a gente, é, é, a gente, nós, molequecinadores, né, nós nos vemos, assim, muito, muito, como é que eu posso, como é que é a palavra? Muito infiltrado, vamos dizer assim, vários movimentos, assim, que rolam em Belo Horizonte, assim, a gente tenta fazer par de tudo pra saber o que tá rolando E cada um da banda traz uma carga diferente, assim, né? O cubano, desde que ele chegou, ele se identificou muito com a galera do hip-hop E a gente também lidar muito bem com a galera do samba, com a galera do rock'n'roll, assim, minhas primeiras bandas foram de rock'n'roll E o DJ Hugo tá discotecando na noite, tem contato com muita gente, então a gente respira muito isso, assim Paris, 17 de abril de 1749, a Bastilha acaba de ser tomada Turbas de populares, ensandecidos, insatisfeitos com a monarquia, pretendem atacar e implementar o primeiro estado capitalista do planeta Terra Mari, você faz o favor de correr? Falou, tchau, tchau Tudo bom? Tudo bom? Aqui, italiano, ó Não Eu sou do Rio de Janeiro Todos os públicos, todas as tribos vêm para Savassi em dia de festa Do carioca mais esperto ao paulista mais repórter Marotti é italiano? É, italiano De que região da Itália? A Berta Bolonha, por ali O ska foi um acidente Cada um da banda vem de um background musical totalmente diferente, quase que nenhum tem a ver com o outro E resultou no ska, marcando o tempo da música forte mesmo, para cima, alto astral e é a quarta onda do ska que a gente surfa Galera, por favor, queria que você falasse duas palavras do show que rolou agora, o que você achou? Cerveja mulher Ô galera, por favor, duas palavras do show aí que rolou agora Porra aí, do caramba Ô, essa é a banda do meu primo, Leandro? Então é mil graus mesmo Regue na veia Eu acho que todos os formatos são válidos, né A gente quer ter o CD físico para a gente chegar num show em outra cidade, o cara às vezes quer comprar Eu e o Hugo somos designers, a gente quer ter um encarte caprichado, uma identidade visual caprichada Que é aquela coisa que além do som, é legal, né Quando você compra um CD, você abre, vê o encarte, lê a letra, a gente quer isso também E colocar na internet Sacou? Mesmo, assim, no nosso site Isso é o lance legal, né, de hoje, assim De você não ter uma gravadora, te cobrar, não, não coloca de graça Não faz o senão, porque senão vai vender menos Não, a gente é dono do nosso trabalho, então A gente quer mesmo é que um cara lá no Acre Tenha acesso à internet, dá um clique lá e baixa e ouça o Black Sonora e grave um CD para um amigo É isso que a gente precisa, assim Meu último show com essa banda, esse ano Então, as melhores expectativas Bom pra caralho Valeu, Paulo Agradeceu Paulo, menino prodígio Felizmente tá indo embora Mas deixa um legado maravilhoso para a banda Pequena Morte Obrigado, Paulo, obrigado Valeu, valeu Aí, eu vou dar meu melhor Porque despedido do Paulo, essa batera tá uma bosta, velho Tá paia hoje Duas palavras aí do show, nem fudendo A moça aqui Me fala a sua primeira impressão do show Foi muito bom Sua primeira impressão Muito bom Todo mundo só acha muito bom Primeira impressão do show Primeira impressão do show Ninguém fala nada Primeiro Por favor, galera Fala primeiro O nosso som já tocou em rádio em Londres Na rádio cubana Teve esse lance do Gassound na RedeTV Que foi a nível nacional E esses dias saiu uma matéria no Jornal do Campulho A gente sendo elogiado pelo Jorge Bem Então acho que essas coisas, assim São uma confirmação para quem está acompanhando daqui Desde o centro, assim, sabe E acho que reforça esse valor, assim É aquela coisa de santo de casa não faz milagre, né Mas aí quando esse santo de casa Ele é bem visto em outros lugares, assim Acho que tem essa confirmação para quem está daqui Por que será que para uns festejarem Outros têm que sofrer tanta dura penação? Poderia, mas... É por essas e outras que o pânico na TV Está de olho no meu passe Porque eu não paro Para mim se passou uma semana de Itália Por petão e vinho Mas eu estou de volta aqui Para concluir a reportagem da Vida Saudável Sem um momento de sono Motivado simplesmente pelo meu juramento No momento da formatura Do meu curso de graduação de jornalismo Por essas e outras Não deixe de sintonizar TV Cássio Elétrico Bom dia Brasil Bom dia Belo Horizonte Vida saudável para todos nós Vida saudável para todos nós Vida saudável para todos nós Vida saudável para todos nós